Bom dia, aqui o Tiago, vamos tomar aqui mais um café de meio da manhã comigo, eu espero que estejas a ter uma ótima manhã e muito obrigado por estar aí desse lado, quem estiver a aparecer é uma honra enorme ter aqui esta oportunidade de falar aqui um bocadinho contigo nesta manhã, mais uma manhã chuvosa, aqui pelo menos para os lados de alberca, não está famoso, está bastante escuro e esteve a chuveir bastante, mas agora por um bocadinho eu aproveito então aqui este intervalo para te falar aqui um bocadinho contigo sobre um tópico que me é muito querido e que eu insisto várias vezes aqui sempre que eu faço aqui algum tipo de comunicação, porque eu falo com várias pessoas, falo da minha rede aqui do Facebook, é constituída maioritariamente por coaches e eu falo com muitos deles porque eu tenho imenso prazer em conhecer mais coaches e conhecer o seu, o que é que eles fazem no fundo, qual é que é a sua atividade, que tipo de pessoas é que ajudam e essa é de facto uma das perguntas que eu faço mais vezes que é que tipo de clientes é que ajudas, portanto basicamente gosto de perceber exatamente qual é que é o foco, qual é que é o nicho no fundo, sei que é uma palavra um bocadinho pouco amada, mas qual é que é o grupo de pessoas que os coaches gostam de ajudar e a verdade é que a maior parte das pessoas têm dificuldade em especificar um grupo de pessoas específico, dificuldade não, porque não querem, já vamos ver porquê, porque gostam de ajudar vários tipos de pessoas, vários tipos de pessoas vêm ter com elas de diferentes contextos, diferentes problemas, diferentes objetivos e de facto também resolvem todo tipo de problemas, portanto sentem que, e é de louvar de facto, é incrível que tu, tu próprio se estás a ouvir este live, tu consegues ajudar imensas pessoas a resolver imensos tipos de problemas, isso é de louvar e é incrível a tua capacidade de ajudar, imensos tipos de pessoas, mas por outro lado também pode ser um pouco problemático para ti como coach, e já vamos perceber porquê. E porquê que isto acontece, porquê que as pessoas têm receio no fundo em escolher um grupo específico de pessoas para ajudar, é porque no fundo têm medo de escolher, acho que este é o grande problema, medo de ficarem muito limitados a uma pequena parte da população, muito pequena, talvez medo depois de serem demasiado pequenas e não conseguirem obter os seus objetivos, ou também às vezes há este gosto da variedade, nós somos seres criativos como empreendedores, como coaches, empreendedores digitais, e com tal gostamos de fazer assim várias coisinhas, mas isso depois existem, isso vai impactar negativamente em várias esferas aqui do nosso negócio, para já vai fazer com que seja muito difícil nós comunicarmos com quem quer que seja, portanto se nós comunicarmos de uma forma genérica para tentarmos agradar a vários tipos de pessoas, acabamos por não tocar em nenhum dos corações dessas pessoas, elas não se vão sentir identificadas com a nossa comunicação, e como tal mais dificilmente vêm ter connosco para trabalhar connosco no fundo, e ficamos muito dependentes daquela, lá está, que as pessoas venham ter connosco por um problema qualquer, e nós, ok, nós resolvemos isso, vamos cá, eu faço aqui uma coisinha especial, tenho aqui umas ferramentas minhas e consigo importar aqui uma ajuda para ti, e depois ficamos à espera que essa pessoa peça a outras pessoas e recomende o nosso serviço a outras pessoas, e ficamos então um bocadinho dependentes da, do boca a boca, não é, basicamente, mas a nossa comunicação de marketing não impacta a gente que nós precisamos, portanto vai ficar um bocado dissipada, e vamos estar assim um bocadinho esperança, por favor, esperar que as pessoas que conseguimos ajudar que espalhem a mensagem e que chamem outras pessoas, então, no fundo, impacta negativamente aqui o nosso esforço, e depois também na captação de, isso no fundo, na captação de leads, depois também na comunicação que temos com os nossos clientes, quando falamos com eles, podemos ter alguma dificuldade em criar rapport, não é, porque não estamos a falar exatamente com grupos específicos de pessoas, elas vão perceber que não temos nada em comum, com elas, ou não estamos a perceber exatamente o seu problema específico, e como tal, vamos também ter mais dificuldades, não é, e depois, por outro lado, finalmente, na parte da entrega dos nossos, do nosso serviço de coaching, não é, ficamos basicamente dependentes do coaching individual, porque são diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de problemas, e como tal, temos que ir sempre improvisando um pouco, ok, este problema, esta pessoa, eu posso juntar essas duas ferramentas e ajudá-la, ok, próxima pessoa, problema que vai ter muito diferente, vou então usar diferentes tipos de ferramentas para ajudar essa pessoa, e ficamos completamente dependentes da ajuda individual, não é, porque não conseguimos escalar, não conseguimos criar alguma coisa que consiga ajudar várias pessoas ao mesmo tempo, o tal coaching grupo que eu defendo tanto, portanto, existem aqui vários problemas que complicam a nossa vida, e é normal, é uma tendência muito natural, nós, eu também tive essa tendência de querer, ah, quero ajudar toda a gente, eu sei tanta coisa sobre tanta coisa, consigo resolver tantos problemas que, pronto, eles que venham, não é, mas isso torna a nossa vida muito mais difícil, muito mais difícil comunicarmos, muito mais difícil vendermos até às pessoas, e muito mais difícil entregar os nossos programas, os nossos serviços, porque estamos muito, muito dependentes, então, dessa ajuda individual, e nós temos apenas 24 horas por dia, e com o final ficamos muito limitados, não é, não conseguimos ter, ajudar muitas pessoas de uma vez, e ficamos com muito menos tempo para nós, menos tempo para vender ainda mais, portanto, existem aqui várias coisas que afetam negativamente, mas eu gostava de partilhar aqui contigo uma história do Fernando, que é um cliente meu que entrou no programa de clientes todas as semanas, há umas semanas atrás, e ele estava exatamente nessa situação, ele ajudava, ele ajuda pessoas na área do fitness e da saúde e do bem-estar, ele tem uma, basicamente um framework incrível para ajudar vários tipos de pessoas, e ele estava com alguma dificuldade em vender isso, porque, lá está, estava a comunicar para toda a gente, todo tipo de pessoas que tivessem algum tipo de preocupação com a sua saúde, mas não nenhum problema em específico, ok? Podia ser perder peso, podia ser ganhar mais energia, podia ser correr uma maratona, portanto, pessoas em diferentes contextos, e se ele quisesse comunicar para as redes sociais, eu estaria a espalhar um pouco a sua mensagem, porque uma pessoa que quer, finalmente, correr uma maratona, é diferente de uma pessoa que sente, que quer perder peso, ou que sente-se com pouca energia para o dia-a-dia, e sente-se cansada durante o dia, portanto, são pessoas que não partilham o mesmo tipo de necessidades, nem de problemas, nem de objetivos, e é difícil comer cá para essas pessoas todas, ok? Então, o que é que eu fiz? Uma coisa muito simples que eu quero que tu faças também já, se estás nesta mesma situação, consegues ajudar muitas pessoas e não sabes para onde te virar, tens medo de escolher uma ou outra, achas que vai ser muito limitante, faz este exercício de fazer um brainstorming de todo tipo de pessoas que já ajudaste, portanto, faz uma listinha mesmo, qual é que era o seu contexto, de onde é que ele vinha, qual é que é o trabalho, que problema é que ele te trouxe, como é que tu resolveste, ok? Fazer uma listinha disso tudo, e dar uma olhada também aos testemunhos dessas pessoas que tu ajudaste, se recebeste, obviamente, que eu já agora, outra dica, que todas as pessoas que tu já ajudaste, por favor, volta para elas e pede-lhes um testemunho, faça uma chamada Zoom, tens que captar alguma coisa para usar isso para vendas, ok? Portanto, olhar para os testemunhos e ver qual é que foi o mais impactante, qual é que foi o testemunho que te descreveu de forma mais emocional a maneira como tu ajudaste e qual foi a grande transformação que obteve, portanto, eu reparei que o Fernando tinha alguns testemunhos, mas um deles era sobre uma pessoa que descrevia como se sentia cansada durante o dia, sem energia e que basicamente limitava muito a sua vida, e o Fernando realmente ajudou com o seu framework, muito bem ajustado, para resolver aquele problema específico, aquela pessoa específica, e portanto, disse, olha, Fernando, há mais pessoas com este problema, porque é que não focas aqui a tua atenção, primeiro, pelo menos aqui no meu programa para criar o teu próprio programa de X semanas, não é? Para resolver um problema específico, então, e isso acabou por ajudá-lo a ultrapassar este medo de escolher, este medo de... Realmente, ele sabe, gosta muito de ajudar toda a gente, gosta muito de... sabe ajudar toda a gente com o seu framework, mas focando nesta pessoa específica, ok, eu consegui ajudá-la muito bem, ela recebia um feedback incrível, portanto, o meu framework ajusta-se muito a esta pessoa, e eu gostei muito de trabalhar com ela, porque é que eu não procuro mais pessoas como esta, não é? E focar-me na minha comunicação e o meu programa, o meu processo de vendas apenas neste grupo de pessoas que têm este problema em comum, porque isso vai facilitar a minha vida muito mais, vai ser muito fácil eu comunicar com elas, atraí-las para o meu mundo, porque elas vão se sentir identificadas com o que eu gostou de partilhar, vai ser muito mais fácil vender, criar rapport, criar uma relação, qualificar essa pessoa de maneira correta, e depois vai ser muito mais fácil entregar o programa, em escala, ok? Portanto, ele pode atrair várias pessoas com o mesmo problema, o mesmo contexto, pô-las num grupo e resolver esse problema de forma quase que sistemática, quase como se fosse uma fábrica, as pessoas entram, passam pelo processo e obtêm a sua transformação. Portanto, é isso que eu quero para ti, é isso que eu quero que tu ultrapasses esse medo de fazer uma escolha, eu sei que é difícil, mas eu prometo que facilita muito mais a tua vida, vais conseguir chegar mais rapidamente aos seus objetivos do que tentar ajudar toda a gente, ok? Parece que é contra intuitivo, não é? Temos sempre essa tendência de pensar que, ah, se eu ajudar muito mais pessoas, muito mais dinheiro vai entrar, não é? Mas não é verdade. Quanto mais pessoas tentares agradar, menos pessoas consegues agradar em específico, mas se eu dares para um grupo específico de pessoas e tentares agradar só a esse grupo de pessoas, muitas destas pessoas vão se atrair por ti e chegar até a ti para que tu resolvas os teus problemas. E pronto, é isso que eu queria partilhar contigo hoje, nesta manhã chavosa. Hoje não tive nenhuma perguntinha, mas se tivés alguma coisa a dizer, diz nos comentários aqui em diferido e já agora respondo a pergunta, não é? Que tipo de cliente é que tu ajudas? Quero perceber em que situação é que estás e se for o caso também te posso ajudar a chegar lá a uma conclusão, podemos falar aqui para nos falar por mensagem para chegar a uma conclusão específica e certeza absoluta que vais sentir-te muito melhor. E pronto, era tudo o que eu tinha para hoje, muito obrigado pela tua presença e até ao próximo vídeo que vem já amanhã. Tchau, tchau!